Oi gente, hoje o vídeo é uma preparação de pele, eu sei que vocês já ouviram várias aqui no canal mas hoje eu vou fazer só com produtos importados que eu tenho bastante gente me pede esse tipo de vídeo pra conhecer os produtinhos importados que eu uso e hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês, então vem comigo conferir e se você gosta não esquece de deixar o seu like aí pra mim bom gente, eu vou começar usando esse primer aqui ó, que é o da L'Oreal Studio Secret ele vem assim ó, ele parece um mousse e eu gosto bastante, principalmente gente pra pele madura, e eu passo ele com uma espátula assim, tá? porque eu não gosto de ficar pondo o dedo nas embalagens, sabe? dentro do produto e tal, porque eu acho que acaba levando bactéria aí eu passo ele assim gente, só nessa área mesmo aqui ó já passo um pouquinho aqui na pálpebra e aqui assim, tá vendo? só onde eu tenho os poros mais abertos mesmo esse primer ele é grossinho gente, e ele faz um efeito muito bom eu gosto bastante de aplicar, principalmente quando eu vou usar uma base que não é de cobertura muito alta o restinho a gente sobe aqui pra testa, desse jeito aí eu acho que vocês vão ver o efeito dele mas eu acho que ele tem uma... ele deixa a pele sedosa e cobre bem os... fecha bem os poros eu vou usar essa daqui que é da L'Oreal gente, a Infallible Pro Glow a minha na cor 201, ela tá um pouquinho clara, mas depois eu consigo é... igualar ela da cor que eu quero e faz tempo que eu não uso ela gente ela é bem aguadinha assim ó eu acho que ela tem uma cobertura média e aí eu aplico ela assim, nesses lugares do rosto eu espalho ela com um pincel língua de gato, assim ó porque ela é uma base de cobertura leve, então eu aplico assim depois eu dou o acabamento com o... com a esponjinha, tá gente? antes de aplicar com o pincel eu venho com a minha esponjinha da Real Techniques e dou batidinhas aqui pra tirar as marcações do... do pincel no rosto como vocês estão vendo, ela tá bem clara pra mim, tá gente? mas depois eu aplico o contorno, tudo certinho ela fica da cor que eu gosto aí ó, eu apliquei ela como vocês estão vendo, ela tá mais clara ela dá uma oxidada um pouquinho, eu acho e agora eu vou pra outra parte da pele, tá? é uma preparação de pele mais leve, gente então não vai ter nada muito pesadão com a sobrancelha feita agora eu vou pegar um corretivo que esse daqui é o da Kat Von D Lock It Tattoo o meia na cor L11 Neutral eu vou pegar um corretivo mais pesado pra fazer essa pele, porque, gente é... essa base aqui ela tem uma cobertura mais leve então eu pego um corretivo aí mais pesado, tá? pra dar um efeito... dá mais cobertura e tal mas eu vou passar só aqui nessa área eu não vou fazer a área de iluminação nada com produtos em creme e eu uso a esponjinha pra espalhar também dando batidinhas no lugar mesmo já aplico aqui na pálpebra, gente pra... também neutralizar aí, tá? e usar como primer depois esse corretivo ele tá um pouquinho mais claro que a minha pele mas pra quem gosta de iluminar e tal é... teria que usar um um pouco mais claro já, tá? e ele dá uma cobertura boa na pele depois, gente pra selar tudo isso eu gosto de usar o Studio Fix Powder da MAC que também tem uma cobertura um pouquinho mais pesada então o que eu faço eu pego um pincel bem maior assim, sabe? e passo assim, ó o meu, gente tá acabando então eu não tenho tanto produto aí eu aplico aqui assim, ó em todo o rosto não vou fazer nada daquilo de claro escuro pra selar meu rosto pra dar um pouquinho de cobertura também porque a base tem uma cobertura leve, tá? se vocês quiserem resenha dessa base deixem aqui que eu também faço no blush iluminador eu vou usar a Naked Flushed a minha, gente é a cor Strip, ó Strip que é um pouquinho mais escura do que as normais e... é... essa pele aqui eu já falei pra vocês é uma pele mais básica, gente só a única diferença que eu tô usando produtos importados, tá? então eu vou pegar primeiro com um pincelzinho assim, ó esse aqui que é o mais escuro e eu vou fazer ele de contorno, tá? aqui, ó precisa tomar cuidado porque isso aqui é super pigmentado, gente ó, então espalha aí pra vocês eu acho que tá muito forte porque está forte, ó e passo o outro pra dar uma espalhadinha uma misturada tá vendo? e do outro lado aqui, ó pra vocês verem que isso daqui é super pigmentado mas dá certo, gente dá a impressão que vai ficar parecendo uma palhaça aí mas não vai não ó tá vendo? ó dei uma arrumada aí no trem todo pega o pincel, ó de pó e faz assim no lugar e aí ele esfuma mais, ó e não faz caca, né? aí aqui com o restinho do pincel, gente porque essa paleta é bem pigmentada vocês já notaram que a pessoa quase fez caca na maquiagem e um pouquinho aqui, ó só que esse esse trio aqui da a Naked Flush eu acho que o bronzer, né? na verdade o contorno aí que eles falam é mais cara de bronzeado tá? agora, gente com o outro pincel eu vou aplicar o blush com esse rosinha aqui bem de leve de novo porque, né? ó aqui só hum só pra dar uma corzinha aqui e não fiz meleca de novo aqui ó só assim tá vendo? e ó ele já dá um efeito bonito na pele tá vendo? pra vocês eu acho que sempre aparece eu sempre faço um pouco mais forte porque na câmera acaba não aparecendo muito sabe? então, ó fiz isso gente se achar que ficou muito forte ainda a maquiagem aí volta com aquele pincel e faz assim, ó dá uma misturadinha que já dá uma aliviada tá? quando a gente faz esse negócio do produto ser muito pigmentado assim e marcar muito a gente faz isso agora eu vou usar o iluminador que é esse aqui do meio iluminador não tem problema ser power porque a gente gosta assim mesmo e aí eu pego ele e aplico aqui, ó eu adoro esse iluminador gente eu acho que ele fica bom pro dia a dia, né? ele não é pesado ele não é forte e aí eu gosto de aplicar ele aqui assim ó só pra dar uma iluminada ele é bem suave e gente eu aplico um pouquinho aqui no nariz ó assim aqui só pra dar uma iluminadinha e um pouquinho perto dos lábios ó tá vendo? e gente é uma pele super basiquinha eu fiz uma coisa bem rápida mas pra vocês conhecerem os produtos ó e fica ótimo pra usar no dia a dia mesmo então se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve aqui no canal e me fala o tipo de vídeo que vocês querem ver aqui no canal tá? fiquem com Deus um beijo e até o próximo vídeo tchau